A grande realidade é essa. E segue na sequência o programa Variedade, sempre de bem com a vida, pra você. Lua Morena completando mais um ano de vida, 18 anos de tradição e história da Lua Morena. Pra você. Eu continuo aqui na tradicional Casa Cuiabana, Casa de Shows, Casa de Eventos, Casa Noturna, Lua Morena. Hoje completando 18 anos de história, de tradição, como a Dona Zosa e o Toninho costumam falar. Uma família servindo a sua, né? 18 anos só de Lua Morena, mas de vida noturna já tem mais de 30. A dupla Toninho e Zosa, né? Roberto Lucialdo, nosso rei do rasqueado, que é figurinha carimbada aqui. E a Lua Morena é uma das primeiras casas a abrir as portas pro rasqueado. Todo mundo aqui, ninguém queria saber ele tocar, né Roberto? Parabéns. Pois é, me trazer meu abraço. Mais um ano, 18 anos de música, de alegria, de entendimento pra Cuiabania, pro nosso Pato Grosso. Voltinho com a sua mãe, Dona Zosa, Toninho e o Rodrigo. Com esse projeto tão bonito de levar alegria e entendimento pra todo o Pato Grosso, através da Lua Morena. Aqui é 18 anos, mas só que eu tenho mais de 6 anos por dentro do terraço. Tenho lá no Rio Sobe mais um pouquinho também. Muito tempo de noite, muita experiência. Samba Rios, muita canecão, né? Quer dizer, muito tempo de noite, de experiência da noite com o Iabana. Eu vim trazer meu abraço e parabenizar essa casa, que ela continue assim, levando alegria. E com essa casa maravilhosa, trazendo esse povo maravilhoso que veio. Tem gente de Minas Gerais, tem gente de Goiânia, tem um monte de gente de fora que veio pra conhecer e pra dançar o Rasqueado com o Alberto Lucialdo, João Aloysio, Cotição, Os Sintaneiros, com o Caz Dupla que tem aqui, né? Isso que é maravilha. Parabéns, Valtinho, parabéns, Dona Zosa, Toninho. Mais um ano, a gente tá junto. Roberto Lucialdo, o Rei do Rasqueado, aqui nos 18 anos da Lua Morena. Pra você. Pra você. Eu continuo aqui, 18 anos da Lua Morena. Uma casa tradicional aqui de Cuiabada, nossa Cuiabania. Falamos aqui, daqui a pouco, com o Rei do Rasqueado. Agora com o Doutor do Rasqueado, o João Eloy, que também é uma figurinha carimbada aqui na Lua Morena. Sempre tá por aqui. E a Lua Morena é uma das primeiras casas, quando tudo se fechava, abria as portas pro Rasqueado. Então, parabéns pela Lua Morena, né, João? Parabéns pela Lua Morena. Parabéns pro Toninho, Dona Zosa, Valtinho, Rodrigo, todos eles. É, aí eu me considero na família, cantei no Terraços pra ele, mais de 10 anos. Aí abriu no Canecão, cantei no Canecão. Abriu no Tulipão, cantei no Tulipão. Abriu no Lua Morena. Aqui eu fiz o lançamento do meu 15º CD, do meu 4º DVD. Vendi mil ingressos antecipados. Eu tenho muito a agradecer, Dona Zosa. E também a toda banda que toca aqui, muitas bandas maravilhosas. É, eu tenho certeza que eu cumpri a minha missão de doutor do Rasqueado. Eu sou médico aposentado. Tô dedicando, Xará, a minha vida, a cultura cuiabana. Não podemos deixar morrer o Rasqueado cuiabano. Que você sabe, o povo gosta, o povo dança. E nós temos que ter o amparo de uma Lua Morena. Por isso que eu tô sempre ao lado deles, ao lado do Valtinho, esse grande produtor, esse grande promotor de eventos. Fico muito feliz. Em paz com a noite, em paz com o mundo. Parabéns, Lua Morena, 18 anos, doutor do Rasqueado, meu amigo e parceiro, meu xará, João Eloy. Aí, João Oliveira, tamo junto. Pra você. Eu continuo aqui, 18 anos, a casa mais tradicional, aqui da cidade de Cuiabá. São 18 anos da família do Toninho e da Dona Zosa, de Lua Morena. Mas se for contar de vida noturna, passa dos 30, fácil, fácil. Tô aqui lá da minha prima querida Adriana, representando o deputado Eduardo Botelho, presidente da Assembleia Legislativa. Está aqui pra também desejar o parabéns pra Lua Morena, né? Porque o deputado, uma semana cansativa, né, Adriana? Muito trabalho. E talvez apareça, mas se não aparecesse, tá aqui representando ele. Boa noite, quero agradecer aí a Zosa e toda a equipe, né, da organização, porque, sabe, João, a Lua Morena já se tornou um patrimônio de Cuiabá. Então, pelo conceito, pela atração de tudo. Então, assim, é muito bom, culturalmente, pra quem quer dançar. Eu gosto muito, venho sempre. Infelizmente, né, o nosso deputado Eduardo Botelho, a agenda dele tá muito gigante, muito grande, sabe, João? Então tá com uma demanda, assim, muito puxada. Mas quem sabe ele aparece aí mais tarde. Eu acho difícil, mas quem sabe, né? Mas, meu primo, eu tenho o maior prazer imenso todas as vezes que eu sou entrevistada por você, porque eu admiro muito, admiro o programa, que sempre tá aí crescendo. A casa é sensacional, assim, eu nunca ouço nada ruim dessa casa. Então, eu indico sempre, vocês querem dançar, querem ter uma noite boa, querem comer uma coisa gostosa, vem pra Lua Morena. Então, parabéns, Lua Morena, né, Adriana? Parabéns! Parabéns, Lua Morena, 18 anos de sucesso pra você! Eu continuo aqui, 18 anos de sucesso da Lua Morena. Não são 18 semanas, nem 18 meses, nem 18 dias. São 18 anos de uma casa noturna em Cuiabá. No Brasil já é difícil, imagina, numa cidade como Cuiabá. 18 anos só de Lua Morena. Mas a dona Zola e seu Toninho tem um pouquinho mais de estrada do que isso na vida noturna da dona Zola. Parabéns por mais um ano de Lua Morena. Como a senhora costuma falar, a sua família atendendo a família e de quem frequenta a Lua Morena. Parabéns! É, a minha família atendendo a sua. Pois é, gente, não é fácil, né? Aqui é 18 anos, mas... Uma casa noturna, todas as casas noturnas, durante o tempo... Nós estamos fazendo 40 anos. Como começou? Começou aonde tudo isso, Ana Zola? Era bem pequenininho, ao lado do Lava Jato Catilac, lá no Mocer Pires. Aí de lá fomos pra prainha, lá pro Toninho. Da prainha foi pro terraço. Pro terraço, esteve... Entre o terraço, estivemos Canecão, Cuiabá. E sempre tendo mais umas coisinhas por fora. Depois do Canecão, terraço aí, Lua Morena, em 2001. Tá vindo novos empreendimentos? Me falaram que tá vindo novos empreendimentos aí da família Lua Morena. Não, aquele lá foi só uma brincadeira. Tá bom aqui, a nossa cidade não aguenta mais mexer com duas casas, não. Concentrar as forças aqui. Não, agora só Lua Morena mesmo. Mas eu agradeço todos de coração. Que todos sejam bem-vindos. Muito obrigada, agradeço a Deus por tudo. Essa é uma mulher guerreira, uma mulher que trabalha a noite inteira, há muitos anos. E quantos filhos ela não criou aqui com esse trabalho que ela tem na vida noturna? Todos formados, todos homens, mulheres realmente dignas. Parabéns, dona Zosa, pela sua história de vida. E pela história pessoal também, porque ela também ajuda muitas pessoas que eu sei disso. Dona Zosa e Lua Morena, 18 anos, parabéns! Muito obrigada. Para você, eu continuo aqui, 18 anos de Lua Morena, não é para qualquer casa noturna não. A dona Zosa e o Toninho, como eles costumam falar, é uma família servida a sua. Estou ao lado aqui do Chará, do meu falecido pai, Euclides, e a sua digníssima dona Márcia. Eles que frequentam assidualmente a Lua Morena, eu sou testemunha disso. Se pegar aí um repeteco aí dos outros aniversários da Lua Morena, o Euclides e a dona Márcia estavam aqui também, né Euclides? Com certeza, João, com certeza. Aqui é a melhor, como sempre eu disse ao Valtinho e a todos, Lua Morena é a melhor casa show do Centro-Oeste. Não tem outra igual, João. Você pode andar por tudo andado aí na região Centro-Oeste, você não vai encontrar outro lugar melhor que a casa show Lua Morena. E para a senhora, dona Márcia, como é que a senhora está prestigiando aqui mais um aniversário no verano? Hoje, 18 anos da Lua Morena. Não só 18 dias, nem 18 semanas, 18 meses, 18 anos é tempo pra caramba uma casa noturna, né? 18 anos e a família Lua Morena está de parabéns por seu ambiente familiar, aonde a gente frequenta há muito tempo, há mais de 10 anos, né amor? A gente vê em todas as quintas, todas as sextas, como meu esposo fala, é a melhor casa show do Centro-Oeste. Do Centro-Oeste. Valtinho está de parabéns, como toda a família Lua Morena. Parabéns, Lua Morena. Parabéns, Lua Morena. Um abraço para todo mundo. Grande Euclides e a sua digníssima dona Márcia, 18 anos da Lua Morena, pra você. Eu continuo aqui, Lua Morena, 18 anos de história e de tradição. Lá do Graziella e o Sebastião, esse casal maravilhoso, que sempre está aqui frequentando a Lua Morena. E vieram aqui para desejar os parabéns pela Lua Morena, né Sebastião? Com certeza. Todo ano estamos presentes aqui, não poderíamos faltar esse ano. Lua Morena, a melhor casa noturna do Mato Grosso, com certeza. Deixa a sua mensagem de parabéns aí, Graziella. O aniversário é da Lua Morena, mas quem ganha um presente somos nós, né? Toda semana nós estamos aqui, de quinta a sexta, e hoje, como aniversário, não poderíamos faltar. Parabéns, Lua Morena. Parabéns, Lua Morena. É isso aí, nós estamos aqui comemorando também 18 anos de história e tradição. Não são 18 semanas, 18 meses. São 18 anos de história só aqui na Lua Morena, pra você. Eu continuo aqui na Lua Morena, uma casa tradicional há mais de 18 anos. 18 anos completando hoje de mercado, não são 18 dias, nem 18 semanas, 18 meses. E é uma família que a família Dona Zosa, Toninho e Valtinho, atendendo a sua família, do Rodrigo e de todo mundo. Né, Valtinho? Isso é bacana, porque pra sobreviver 18 anos numa cidade como Cuiabá, que tem N opções, não é fácil, né, parceiro? Parabéns. É verdade. Obrigado. Você faz parte do sucesso desse empreendimento, que a família, é a família Lua Morena, é a Dona Zosa, seu Toninho, Rodrigo, Kelly, Valtinho, Carol, Rafaela, Tânia, as crianças, todos os nossos colaboradores, artistas. Realmente é um comprometimento muito grande com a alegria da noite cuiabana, com a música regional, com os pratos típicos, com o bem em receber o público cuiabano, que é uma característica do nosso, do público cuiabano. Então, enfim, é motivo de muita alegria, viu, João Oliveira? Vem a casa lotada mais uma vez, né, num ano que tinha tudo pra ser um ano de crise, mas aí as pessoas mostram o carinho com a família Lua Morena, vem marcar presença, vem fazer mais um recorde de público. É motivo de muita alegria, temos muito que comemorar e pedir a Deus, a Nossa Senhora Auxiliadora, a Glória e o São Meredito, que continue nos guardando e nos guiando no caminho certo. E, Valtinho, a Lua Morena não para, né? Agora já tem uma outra promoção maravilhosa, um pessoal que tá vindo aí pra Paraná e colocar todo mundo pra dançar, né? Exatamente, tá vindo o Grupo Gaitaço, que é direto do Paraná pra Lua Morena. Vai ter o primeiro flashback do ano, que é o flashback da Páscoa, enfim, vários eventos aí que a Lua Morena tenta diversificar, pra que cada vez possa agradar você, que é o dono dessa casa. Eu sempre falo, falei agora no palco ali, a razão do sucesso da Lua Morena não somos nós, é o público que atendeu o nosso chamado e vem, dá dica, dá sugestão, faz crítica e na medida do possível a gente melhora e o sucesso tá aí, 18 anos. E é muito bom falar, como eu falei com a sua mãe, a Lua Morena é uma casa eclética, aqui toca de tudo, flashback agora, rasqueado, lambadão, enfim, pagode, tem de tudo um pouco pra agradar gregos e troianos, sem contar com a segurança, né, porque hoje o pessoal vai muito também numa casa, não quer dar segurança, segurança daqui é impecável, cada lugar do Lua Morena tem uma segurança pra dar segurança pras pessoas que vêm aqui e divertir. Exatamente, fora a segurança, o monitoramento de câmeras, o atendimento personalizado, realmente são itens assim, João da Oliveira, que fazem de uma casa um grande sucesso. É a cobertura, é a parceria com os veículos de imprensa, quantos aniversários você já cobriu aqui, né? Eu até elogiei você, parabéns aí pela nova plástica do programa, eu vi na semana passada, você tava mais novo, ficou uns 10 anos mais novo. Nós ficamos mais novos, João da Oliveira, isso aí. Voltinho, parabéns pra você, você, Voltinho, que além de ele ter o trabalho aqui na Lua Morena como promoter, como animador da casa, ele também tem sua função, trabalha num órgão público e ele também é promoter, faz muitos shows grandes, pesados e também tá com uma extensa grade de shows, né, Voltinho? Exatamente, tem muita coisa vindo esse ano aí, tem Zé Ramalho, tem Parangolé, tem Molejo, tem Thier, tem Xande Pilares, tem Alexandre Pires, mas na medida do possível a gente vai divulgando aqui no programa Variedade, fique ligado, porque hoje é dia de comemorar 18 anos de Lua Morena, eu e o João da Oliveira, é sucesso pra você! De volta com o programa Variedade, quero dizer pra vocês aí também que foi bacana a gente ter feito lá o aniversário da Lua Morena, né? 18 anos, eu acho que nos últimos 10 anos eu estive parcando presença, ou mais, fazendo essa cobertura aí do aniversário da Lua Morena, então quero mandar um abraço pra Dona Zosa, seu Toninho, pro Valtinho, pro Rodrigo, pra Kelly, enfim, pra toda a família da Lua Morena, como eles falam, né, é uma família atendendo a sua que vai lá curtir, se divertir, segurança total dentro e fora da Lua Morena, enfim, você vê muito pouco falar de algum incidente que aconteceu na Lua Morena, ou ali próximo, por quê? Porque eles se preocupam com isso, e é por isso que tá 18 anos, né? A Lua Morena, realmente, sorte e sucesso pra turma lá, e eu fico muito feliz no diário de ser parceiro, tanto é que nós estamos aqui exibindo a matéria da Lua Morena aqui.